Somar vivências com o conhecimento do mundo Somar a curiosidade com o material didático atualizado Somar soluções educacionais exclusivas com a vontade de vencer O Ético quer somar com você para multiplicar suas conquistas e tornar seus sonhos possíveis e reais Ético, o sistema de ensino da Editora Saraiva Vamos somar? Vamos somar?